O início das reformas na Escola Ercílio Luz foi há uma semana. Apesar de ver operários trabalhando na armação das telhas, a diretora revela que a obra deveria ter iniciado há um ano. A gente esperava muito antes e só começou agora. E agora no meio do ano que ela está sendo começada. Duas empresas realizam a reforma, que prevê a troca da estrutura e das telhas, pintura, troca do assoalho por pisos e a manutenção da arquitetura do prédio. Para nós até, assim, parece que não ia acontecer, mas aconteceu. Mas já era esperado há muito tempo, né? Então a gente já sabia e agora está acontecendo a reforma das duas alas da escola. Uma da nova e a da antiga. Outra escola que aguarda pelo momento da reforma, mesmo que seja parcial, é o Galote. Professores, juntamente com a diretora, estiveram na Secretaria de Desenvolvimento Regional, pedindo agilidade no processo. A nossa preocupação é que, a partir do momento que foi assinada a ordem de serviço para início das obras, nós e toda a comunidade ficamos esperando que, de fato, as obras ocorressem. E até agora, nada aconteceu. A nossa preocupação é de que se iniciem as obras. Então nós fomos até a SDR para saber, com certeza, quando é que as obras iniciam. O secretário regional estava em Florianópolis. E a conversa aconteceu com os gerentes da secretaria, que não gravaram a entrevista. De acordo com os professores, há um problema no projeto que foi elaborado. É preciso uma readequação orçamentária. Mas a gente sabe que os recursos já estão disponíveis, então a gente quer fazer, de certa forma, garantir, pelo menos, que esse recurso, que já está separado, seja efetivamente usado nas necessidades da escola. Um novo encontro foi marcado com o secretário para quinta-feira que vem, às cinco da tarde. Mas existe a possibilidade de abrir uma nova licitação, o que, neste caso, iria atrasar ainda mais a reforma. A gente nem quer pensar nessa hipótese de uma nova licitação.